Banda Espanso Dentecostal Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um saberes Que mudará A sua vida Na cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar Suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Banda Espanso Dentecostal Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Seu caminho Que mudará As feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Pra que Pra que Chorar Chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode por você Pra que Pra que Solidão Solidão Desse jeito Desse jeito Desse jeito Desse jeito O seu coração O seu coração O seu coração O seu coração Pra que Pra que Chorar Chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode por você Pra que Solidão Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar No seu coração Deixe Jesus Cristo Entrar No seu coração Teixe Jesus Cristo Deixe Jesus Cristo Sous Tchau Obrigado.